O que me fez escolher o curso de publicidade e propaganda é que eu sempre tive muita curiosidade para saber o que se passa por trás das câmeras, todo o processo para chegar no resultado final e também porque a área de publicidade, o marketing, está crescendo muito, está tendo um amplo mercado de trabalho e só tende a crescer e a pandemia foi a prova disso. No momento, o que eu estou aprendendo no curso e o que eu já aprendi foi a parte de fotografia, questão de iluminação, técnicas e também a parte de marketing, como que eu vou chegar até o que o cliente quer, o resultado que o cliente deseja, as estratégias, o mercado de trabalho e os cursos que eu mais, as matérias, perdão, que eu mais me identifiquei foram marketing estratégico e design thinking, justamente porque eu vou procurar maneiras criativas, diferenciadas, para resolver o que o meu cliente deseja. A diferença que o curso fez na minha vida é que eu entrei no curso, na realidade, sem saber o que eu realmente queria, a profissão que eu queria e eu escolhi justamente a publicidade e propaganda porque é um curso muito amplo. E agora eu tenho certeza do que eu quero, que justamente é trabalhar com marketing e toda essa pegada que o curso traz. Em relação aos ambientes que a UNOESC proporciona para o curso, os que eu mais me identifiquei foi a sala criativa, porque realmente as pessoas mais criativas, elas desenvolvem as melhores ideias e o momento de lazer. Então é o que o ambiente proporciona para a gente, um conforto e também o estúdio de cinema, de filmagem, enfim, que eu fiquei admirada quando eu entrei lá, que era justamente o que eu pensava, eu até me surpreendi ainda mais, porque eu sempre assistia novela, ficava curiosa em relação e eu fiquei muito feliz e muito contente com o que eu vi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.